Eram duas amigas, Soraya e Juliana, com características totalmente diferentes. Juliana vivia na biblioteca e era muito estudiosa. Já Soraya usava roupas pretas e calças rasgadas. Ela era rebelde e radical. Um certo dia, Juliana foi à biblioteca e enquanto estudava, um livro caiu em sua cabeça. Como num passe de mágica, Juliana foi transportada para dentro do livro. Seus amigos procuraram por ela. Mas ninguém conseguiu achá-la. Durante a noite, Soraya sonhou com o livro que sua amiga estava presa. Assim que o dia amanheceu, ela foi até a escola, entrou na biblioteca e procurou o livro que ela sonhou. Depois de alguns tempos, ela encontrou esse livro e achou a página que sua amiga Juliana estava. Como num passe de mágica, a Juliana reapareceu. As duas se abraçaram e assim foram felizes para sempre. Ou até que um próximo livro ai se pare. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.